Um jornalista de uma televisão inglesa disse que uma conversa dele com o príncipe William também teria sido interceptada. O mesmo jornal, News of the World, publicou detalhes de um futuro encontro entre os dois, mesmo antes dele ter acontecido. A polícia não descarta a possibilidade de que outras residências reais, como o Palácio de Buckingham, onde vive a Rainha Elizabeth, também tenham sido grampeadas.